Uma devastadora tragédia humanitária. Assim foi descrita a atuação do governo federal na denúncia encaminhada à Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Esta é a quarta denúncia em foro internacional contra o presidente Jair Bolsonaro. O manifesto foi elaborado pela Comissão Arns de Direitos Humanos e pela organização não governamental Conectas e encaminhado ao Conselho Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. As duas instituições declararam que o presidente Jair Bolsonaro atua com descaso na condução da pandemia do coronavírus no Brasil. No vídeo do pronunciamento, gravado em inglês, Maria Hermínia Tavares, uma das fundadoras da Comissão Arns, diz que é preciso apontar a responsabilidade do presidente em promover, por palavras e atos, uma devastadora tragédia humanitária, social e econômica no Brasil. Ainda segundo o comunicado, todas as medidas econômicas e sanitárias atualmente em vigor devem ser a iniciativas do Legislativo e do Judiciário. O discurso também destaca que o presidente tem repetidamente semeado descrédito em todas as medidas de proteção, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Esta é a quarta vez que Jair Bolsonaro é denunciado em cortes internacionais. Em 2019, a Comissão Arns entrou com uma representação contra o presidente no Tribunal de Haia, por incitação ao genocídio indígena. No ano passado, Bolsonaro foi denunciado duas vezes. Primeiro, ao ano, por violação dos direitos do indígena. E meses depois, novamente ao Tribunal de Haia, por má gestão da pandemia no Brasil. A forma de Jair Bolsonaro conduzir a pandemia também ganhou destaque nas redes sociais. A hashtag Bolsonaro genocida aparece entre as mais usadas no Twitter, depois que o youtuber Felipe Neto usou o termo na rede. Ele foi intimado a depor por crime contra a segurança nacional, por ter usado a palavra ao falar do presidente da República. A produção do Jornal da Cultura entrou em contato com o Itamaraty sobre esse caso, mas até o momento não obteve resposta. O Itamaraty sobre esse caso,